Nisso, senhora Jéssica Dantas, olha só, eleitores sem biometria cadastrada tem até esta segunda-feira para acessar os serviços da justiça eleitoral pela internet. Até hoje, é? Os detalhes em reportagem, Jéssica Cruz. Jéssica, balança aí. Olha, essas atualizações com relação ao título, as precisam ser feitas até 150 dias antes do pleito eleitoral. Por isso que é importante todo mundo ficar atento, quem está precisando fazer atualização de dados, de cadastro, mas a atenção é redobrada principalmente para quem não tem o título de eleitor, não tem a biometria. A gente conversa com a Luciana Moraes, ela que é chefe de cartório do TRE, para explicar para a gente como é esse passo a passo. Porque tem muita gente, inclusive, confusa, né, Luciana, com relação aos prazos, maio e abril. Quem não tem biometria, o que é que muda? Só para esclarecer, o eleitor, hoje, ou a eleitora, ele tem duas formas de atualizar ou fazer o seu primeiro título. Por meio da internet, que é na página do tribunal, o título net, ou presencialmente. Só que as pessoas que não têm biometria, elas obrigatoriamente, elas precisam comparecer à central de atendimento para fazer a coleta. Então, para essas pessoas que optarem pelo título net, essas pessoas, elas precisam se atentar, que é o prazo encerra hoje. Então, hoje, para 8 de abril, para aquelas pessoas que não têm biometria e que querem optar pelo título net. É claro que as pessoas que não têm biometria e optarem pelo atendimento presencial, essas pessoas têm um prazo comum, que é 8 de maio. Tudo isso pode ser feito previamente, esse pré-cadastro, essa solicitação na internet? Sim. O pré-atendimento, que é justamente o título net, para as pessoas que não têm biometria, como eu falei anteriormente, elas precisam ir na central para colher. As pessoas que já têm biometria, por exemplo, eu tenho biometria e quero transferir meu título. Eu tenho biometria, mas eu quero fazer uma revisão. Esse serviço, ele continua aberto até 8 de maio, mesmo na internet. Quero também ressaltar que a central de atendimento, ela conta com agendamento. E isso é importante porque diminui a quantidade de pessoas, a gente faz um atendimento mais exclusivo, mais direcionado, mais organizado e muito mais confortável para o eleitor, para a eleitora. Com relação a esse primeiro título, tem muitos jovens que ficam confusos, porque quem tem 16 anos, por exemplo, é facultativo, mas tem gente que não completou ainda os 16, mas vai completar esse ano. Pode tirar o título? Sim. A nossa legislação prevê que o eleitor com 15 anos, mas que vai fazer 16 anos até a data do primeiro turno, esse eleitor sim pode facultativamente fazer o título dele eleitoral pela primeira vez, de forma facultativa. Quem tem essa biometria há muito tempo, também precisa renová-la? Sim. A biometria hoje, ela tem um prazo e o eleitor precisa ficar atento para poder verificar. Ou se aquele eleitor que já tem, já sabe que tem um problema na biometria, ou seja, a oportunidade agora. Então, mais uma vez reforçando, o prazo hoje de 8 de abril é um prazo apenas para aquele eleitor ou eleitora que querem utilizar o meio da internet, o meio eletrônico, o título net, e não tem biometria. Esse prazo de hoje não deve ser confundido com o prazo que é 8 de maio, esse sim é o prazo de fechamento do cadastro. Muito obrigada pelas informações, voltamos ao estúdio. Beleza, a gente está de volta, Jéssica, mas só rapidinho, me permita só uma observação. Eu já votei sem querer errando, sem querer querendo errando. Aí você vota em cada tranqueira, em cada porcaria, e aí você percebe o quanto você se decepciona e tenta aprender, e vai tentando, e vai buscando. Então, pense muito a respeito, o quanto é importante o seu voto.